Eu solicito o secretário que chame o próximo item. Boa tarde, o próximo item é o de número 10, processo 48.500.0044.53.2015-95, que trata do pedido de reconsideração interposto pela empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema SA-EDEVP, em face da resolução homologatória nº 2072-2016, que homologou a 4ª revisão tarifária periódica da recorrente e deu outras providências. Relator, diretor André Pepin da Nóbrega. A resolução homologatória nº 2072-2016, homologa a 4ª revisão tarifária periódica da Vale Paranapanema. Inconformada por meio de carta, de 19 de maio de 2016, a Vale Paranapanema, interpôs o pedido de reconsideração da decisão contida na resolução homologatória nº 2072, mediante o qual requeriu a reconsideração do valor relativo à parcela mensal de ajuste do subsídio, conforme demonstrado, deve ser igual a praticamente R$ 50.000.00 para a modalidade rural e R$ 53.000.00 para a modalidade irriguante e aquicultor. Na 20ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 23 de maio de 2016, o processo foi distribuído a essa relatoria e a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, mediante a nota técnica 50, de 14 de março, analisou o pedido de reconsideração e recomendou o provimento parcial do pedido. É o relatório. O procurador já se manifestou, o recurso é tempestivo e, quanto ao mérito, a Vale solicitou a ANEL reconsiderar os valores previstos na subvenção da CDE para custear subsídios na modalidade rural e irrigante e aquicultor, considerados na revisão tarifária da resolução 2072-2016, sustentando que eram inferiores ao desconto efetivamente faturado pela distribuidora. E, diante disso, requereu a reconsideração do valor relativo à parcela mensal de ajuste subsídio, conforme demonstrado, que deve ser de R$ 49.953.00 para a modalidade rural e R$ 53.625.00 para a modalidade irrigante e aquicultor. A análise ao assunto, a SGT registrou que, pelo ofício 30 de 16 de outubro, notificara todos os agentes de distribuição para que este passasse a declarar os percentuais de descontos de demanda e energia nas modalidades de fornecimento e receita de uso para os contratos de suprimento no sistema de acompanhamento de informações de mercado para regulação econômica o SAMP. E a superintendência informou que o valor mensal apurado referente à subvenção CDE para repasse para Vale Panema e Eletrobras fora composto das parcelas a ajuste de maio de 15 a abril de 16 e previsão de maio de 16 a abril de 17, conforme demonstrado na tabela 1. E quanto ao pleito de reconsideração referente ao subsídio rural, a SGT esclareceu que a distribuidora não informara no SAMP os percentuais de desconto efetivamente concedido à modalidade. E após a concessionária efetuar a atualização dos valores do SAMP, corrigindo o percentual de desconto dos consumidores da cooperativa autorizada em nível de tensão A4 de 10 para 58,03%, a SGT então pôde calcular o novo valor para o ajuste do subsídio de R$ 41.226,00 no R$ 339.000,00 aprovado na resolução moratória de 2072. E para o subsídio ao agricultor, no entanto, a SGT identificou que mesmo após a atualização do SAMP, no mercado que havia sido declarado à época do processo de revisão tarifária de 2016, já havia o desconto de 70% e haviam apenas lançamentos de valores de mercado relativos ao período de setembro de 15 e abril de 16, inexistentes durante o processo tarifário de 16 e que, portanto, não foram considerados na análise do atual pedido de consideração. E diante disso, a superintendência concluiu não haver qualquer ajuste a ser feito. Então, a partir desse exame, a SGT fez os cálculos com base nos percentuais de descontos informados pela concessionária, particularmente em relação ao subsídio rural, resultando na diferença mensal de R$ 298.393,40, base de abril de 2016, que deverá ser atualizada pela variação do GPM e acrescentada ao valor de ajuste a ser apurado e homologado no próximo processo tarifário, conforme demonstrado na tabela 2. A SGT ressaltou que desde 2015 tem reconsiderado os pedidos de recalco dos valores de subvenção da CDE para custear descontos tarifários que foram aplicados incorretamente ou não aplicados, informando como exemplo a análise do pedido de consideração interposto pela energia SEGIP pela COSERN. Bom, então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.044.53.2015, dígito 95, voto por conhecer do pedido interposto pela Vale Parapanema em face à resolução 2072, que homologou a 4ª revisão tarifária de outras providências no mérito de dar-lhe parcial o provimento para determinar a SGT incorporar o valor mensal de R$ 298.393,40 a preço de abril de 2016 a ser atualizado pelo GPM no componente ajuste referente ao subsídio da modalidade rural a ser apurado no processo tarifário 2017 da distribuidora. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela empresa distribuidora de energia Vale Parapanema, em face à resolução homologatória de 2072, 2016, que homologou a 4ª revisão tarifária periódica da recorrente de outras providências e no mérito dali parcial o provimento para determinar a SGT incorporar o valor mensal de R$ 298.393,40 a preço de abril de 2016 a ser atualizado pela avaliação do IGPM no componente ajuste referente ao subsídio na modalidade rural a ser apurado no processo tarifário 2017 da distribuidora. Próximo.